E assim, voltando da Argentina para o Brasil, ao som, nada latino. Nós procuramos muitas músicas aqui nas rádios, só que os procutores são igual o Tite. Então a gente vai embora ao som desses brasileiros que estão cantando em inglês aí. Só que eu esqueci o nome deles, entendeu? O inglês é muito britânico, mas eu sei que quem está cantando é brasileiro. Então acompanha aí. E assim, vamos encerrando as nossas atividades aqui em Pós-Iuguaçula. E temos mais mil e cem quilômetros. Tem a volta para casa. Tem a volta para casa. Se Deus quiser, tudo dará certo. E Ele há de querer. Um forte abraço. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá.